34 anos, morreu numa batida entre um carro e uma moto, tá aí a imagem dela. Isso foi ontem à tarde na cidade de São Mamede. De acordo com testemunhas, a mulher foi identificada como Osaneide Duarte. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Patos. Os testemunhas informaram que as vítimas voltavam de uma festa quando aconteceu esse acidente. Agora, vejam só o...